Você que vai resolver ou vai deixar pra alguém? Gemadinha, gemadinha, pra três... Clutch! Clutch! Chave no cadeado! Lacra o placar e faz explodir o torcedor! Eu queria tentar mais um um contra um próximo a sexta. Isso que o Dard Tucker fez agora, acho que faltou um pouco pro Flamengo. Que jogada, hein? Nossa! Que jogada! Gabriel! Chamou o Olivinha pra dançar de novo. O Gabriel não tá tendo o mínimo respeito com o Olivinha, hein? Onde tá jogando o São Paulo? Bom trabalho defensivo agora do Elinho, tirando a bola das mãos do Bright Caboclo! Que assistência do Elinho de costas ali pro Bruno Caboclo, que vem pra enterrada! No contra-ataque ele rouba a bola, o Elinho parte de um lado pra outro. Nossa, que finta! Que passe pro Bruno Caboclo, que vem pra enterrada! Balançou pra cima do Lucas Mariano. E aí Jamal vai resolver essa parada. Que tocaço! Abração da Jorginho! Tá aqui você não pode, dá só, morador! E a sequência, ó. Tapinha, passe de costas, ó o tapinha do Lucas. Olha que lance! Bola de três do Pedro, não caiu! Nossa! Olha o que ele fez! Mãozinha sensacional em uma das rebodanques mais lindas da história do NBB! Se liga no que ele fez! Bola de três do Pedro! Olha o mãozinha! Nossa! De costas! O Mariano Bodanque espetacular desse garoto que é um espetáculo! Bauru abriu dez, cai pra oito agora. Tem boa vantagem, um dragão no finalzinho do terceiro período. Bright! Larry! Alex! Bateu pra dentro! Alex! Alex! Bravo! Alex sensacional! Revolução Jorginho contra o Cauê. Lucas Mariano se desroca. E vai pra enterrada brutal! Montanha devastadora! Lucão! Que pôster, hein? Pra derrubar o ginásio! Vai terminar o terceiro período, Martínez! Bum! Bum! Impressionante! O Sniper mexicano! Pra ele não tem distância! Pra ele não tem limites! Esse mexicano joga a bola demais! Luque Martínez! Olha de onde ele acerta essa bola! Olha de onde ele acerta essa bola! Luque Martínez sensacional! Não! O Sniper mexicano não tem distância pra ele! Luque Martínez! 40 a 29! Aí o Jonathan de longe! Gol! 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 Pra três pontos lá dentro! Jonathan! Que feliz! Sensacional! Joga pra cima, levanta o Pedrocão. A energia inteira do estádio, do ginásio, muda. Que bola do Jonathan. Foi de muito longe. Foi de muito longe. De garrafão, garrafão. E a bola caiu. Uau! Três pontos do Jonathan. Sensacional pra Franca terminar o primeiro tempo. 43 a 29. O ar e não cai. Mais uma aposta e processa de Franca. Vira o jogo lá na esquina. Vem Franca de novo. Vem escalar. Não. O Spirola! Que ignorância foi essa, Márcio? Que isso, Márcio? O jogo tem que continuar. Se quebrar o ar, não tem jogo. Se quebrar o ar, não tem jogo mais. Que isso? Uma das enterradas mais fortes da história do NBB. Márcio chega posterizando todo mundo. Tchau, 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 tchau.